Essa vida é uma droga de vida Gosto tanto de quem não merece Mesmo sendo passado para trás Esse amor sem vergonha mais cresce Se eu tivesse uma pedra no peito Em lugar do meu fraco coração Eu seria um bandido do amor Pra matar essa falsa ilusão Oi, vida malvada Por que judiar tanto assim? Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Com meus olhos molhados de pranto Quantas noites que passo acordado Como posso gostar dessa vida Se quem amo não vive ao meu lado Se existisse uma lei proibindo De vender o amor ou comprar Ninguém mais sofreria assim Sem direito até mesmo de amar Oi, vida malvada Oi, vida malvada Por que judiar tanto assim? Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Quando o manto negro Da noite desce Pouco a pouco Vou perdendo A minha calma E quando a lua No horizonte Aparece O desespero Cresce dentro Dentro de minha alma Porque distante Vivia Aquela mulher Que me feriu O coração Com grande dor Pois numa noite Por um outro Homem qualquer Ela foi embora Renegando Renegando Meu amor E quando a lua Vai sumindo No horizonte Outros boênios Levam a vida que eu tinha Pedindo a Deus Que o sol Nunca desponte Dorme nos braços Da mulher Que já foi minha E quando a lua Vai sumindo No horizonte Outros boênios Outros boênios Levam a vida Que eu tinha Pedindo a Deus Que o sol Nunca desponte Dorme nos braços Da mulher Que já foi minha Acorde Filho querido Eu quero falar Eu quero falar Com você Eu vim despertar O seu sono Porque um rei Quando perde o trono No castelo Não pode viver Filho Por favor Por favor Não censure Seu pai Que agora Chorando Ele vai Pra nos braços Do mundo Viver Filho Filho O destino É o volante Da vida Nessa estrada Tão desconhecida Carinha Carinha Amo Sem nada Saber Filho Salve Filho 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 Alegi Dei minhas mãos no trabalho, com suor minha honra lá vem Mas aonde o amor não existe, a vida se torna tão triste Reviver sem amor eu não sei Filho, quando um dia você se casar Você pode comigo contar, se sentir o que sinto agora Filho, todo homem tem seu preconceito Se a mulher lhe faltar o respeito Um dos dois é preciso ir embora Hoje é a festa dos seus quinze anos Não fique assim chorando, filhinha querida Eu quero lhe ver na sala dançando Feliz festejando a data florida É claro, a mãezinha não está presente Mas no céu se sente orgulhosa de você Hoje faz quinze anos que você nasceu E nos braços meus, sua mãe vim morrer Quinze anos se passaram, chorar já não convém Em seu aniversário, o pranto não faz bem Enxugue suas lágrimas, não chore mais filhinha No céu a mamãezinha faz quinze anos também É claro, a mãezinha não está presente Mas no céu se sente orgulhosa de você Hoje faz quinze anos que você nasceu E nos braços meus, sua mãe vim morrer Quinze anos se passaram, chorar já não convém Em seu aniversário, o pranto não faz bem Enxugue suas lágrimas, não chore mais filhinha No céu a mamãezinha faz quinze anos também Olá, tá com a cara no curso? Tudo bem? Garantido, o japonês vai vivendo no meu custo, né? O que o senhor quer? Eu preciso muito falar com você Qual é o problema? É o seguinte, eu fiz uma compra na loja do Benjamin Comprei roupa, sapato, mas quando eu falei pra ele que era prazo Ele me pediu um endossante E senhor o que é que eu endossa? Ah, japonês você é meu amigo Japonês não é açúcar, não endossa mesmo Japonês, me quebra esse galho E se o senhor não paga? Eu pago, japonês O senhor paga todo o vencimento? É lógico que eu pago Promessa tinha feito que não endossava Mas garantido, o senhor veio procurar Garantido, endossa, né? Pode deixar Agora se não paga, quebra piorão no cabeça de senhor Japonês, muito obrigado São Paulo e o meu grande amigo Comia no mesmo prato Me levou pra fiador Pra comprar roupa e sapato Comprou tudo pra família Na loja do Benjamin Mas na hora de pagar A conta ficou pra mim Papagaio come milho Periquito leva fama Sampaio anda bem vestido Japonês dançou na grana O safado embrulhão Para a conta não importa Todo mês o beijamim Vem bater na minha porta Minha querida roupa vermelha Cobradora O que o senhor quer aqui? Sou empregado do seu beijamim O dono da loja Aquela que o senhor ferva alício do Sampaio Sampaio não pagou? Não, não pagou Faz trinta dias que ele não paga Tá vencido? Tá E se não paga, como faz? Se não pagar, vai pro protesto Senhor, protesta Nome meu fica sujo? Fica Então eu limpo o nome Japoneso paga Pede desculpa Mas pega Sampaio Da caretete no cara dele E eu vou pagar Mas descontarombo do Sampaio Já não tem homem direito Como havia antigamente Que a palavra valia Hoje em dia é diferente Nem mesmo pro meu irmão Não vou ser mais avalista Quem quiser comprar de tudo Vai na loja e compra a vista Há muito tempo passado Numa cidade do interior O menino muito pobre Filho de homem trabalhador Perdeu seu querido pai A mãe sem recurso de vida Quando a fome lhe apertava Ele saia a pedir comida Num bar daquela cidade Pediu para um grefino Que tomava uma cerveja Olhando para o menino Perguntou se tinha pai O garoto disse não O ricaço retrucou Vai trabalhar pra ganhar o pão E naquele mesmo bar Existe um pobre homem Que pagou logo um salgado Matando a sua fome O menino agradeceu Deus que ajude o senhor Pedir por necessidade Mas eu sou trabalhador No outro dia bem cedo Saiu pra rua engraxando Com um caixote nas costas Alguns freguês procurando Começou ganhar dinheiro Daquele dia em diante Ao completar sete anos Foi ser um bom estudante Aos vinte e três se formou Aos trinta estava casado Trabalhou muito e venceu Sempre foi um homem honrado O povo ao perceber A sua capacidade Pediu que se candidatasse A prefeito da cidade Por ser amigo de todos Aceitou a opinião Disputou com o ricaço E ganhou a eleição O ricaço da cerveja Ficou pobre àquela altura Pra poder ganhar a vida Hoje é empregado da prefeitura O ricaço da cerveja O ricaço da cerveja O ricaço da cerveja Me disseram Me disseram que ela foi vista com outro Num buscão preto Pela cidade a rodar E bem vestida Igual a dama da noite Cheirando álcool E fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Esclareça por favor Daí a pouco Eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos Se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu louco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu louco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Você fez desmoronar Você fez desmoronar Meu bem, eu estou muito triste Com o incidente que aconteceu Eu vim aqui na sua casa Pra ficarmos juntos Só você e eu Mas sinto que o ambiente Está bastante carregado O nosso amor está no fim Você tem outro ao seu lado Até a cama que eu comprei Aqui eu deixei Está modificada Aqui esteve outro homem Que além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Aquele sorriso tão lindo Que você mostrava Que você mostrava Hoje eu não vi Aquela doce liberdade Que eu sentia Hoje eu não senti Mas lembre-se que eu já fui O seu amor preferido Por causa de outro homem Nosso amor foi destruído Até a cama quebrada Até a cama que eu comprei Aqui eu deixei Está modificada Aqui esteve outro homem Que além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Trabalhando dia e noite Dirigindo um caminhão Enfrentando sol e chuva Fazendo calo nas mãos Com o suor do meu rosto Banhava minha ilusão Fui fazendo economia Porque breve eu casaria Com a filha do patrão Distante da minha terra Viajando um certo dia Encontrei uma cigana Que o futuro previa Dei a ela um retrato Da moça que eu queria Eu não decidi quem era Pedi que fosse sincera Que toda deu pacaria Corta o baralho, moça Nas cartas do meu baralho Estou vendo claramente Que a moça do retrato Vai se casar brevemente Com um rapaz importante Honesto e inteligente Vai ser um casal feliz É o que o baralho diz E meu baralho não mente Na viagem de regresso Só pensava em meu amor Ao chegar na casa dela Sentir o peito a dor Vi muita gente estranha E a casa cheia de flor Meu patrão veio falando Minha filha está casando Com o filho de um doutor Relembrando as palavras Da cigana cartomante O tal moça inteligente Honesto e importante Eu pensei que fosse eu Mas vi naquele instante Era um rapaz granfino E vi que o meu destino Era viver no volante Na história do amor Sou um pouco exagerado Amo demais as mulheres E gosto de ser amado Quando este mundo foi feito Criaram esta beleza Nós temos que dar valor A obra da natureza Por causa de uma mulher Eu enfrento qualquer briga Mulher é coisa sublime É a razão da minha vida Ter somente uma mulher Eu acho pouco demais Nós temos que proteger O que a natureza traz Todo homem neste mundo Vive em função da mulher Nasce, cresce, fica, moço Casaqueira ou não quer Se eu pudesse Se eu pudesse eu casaria Ao menos mais uma vez No comércio de mulheres Está faltando freguês No comércio do amor A gente pode escolher Eu entrei em uma casa E não soube o que fazer Entrei às sete da noite E saí só de manhã Vi muita mulher bonita Que fiquei meio tantã Agindo assim deste jeito Às vezes sou criticado Por gente da língua quente Quem me chamam de gamado Mas este mundo mulher Tá ficando alucinante Quanto mais a gente tem Nunca acha que é bastante Quando eu estiver morrendo Vou chamar por quem me ama Eu quero muitas mulheres Ao redor da minha cama Eu morrerei satisfeito Com minha missão cumprida Por eu amar loucamente A coisa melhor da vida Salinho turco sabido Quando em São Paulo chegou Na 25 de março Uma loja ele comprou Em tecido e roupas feitas Ele se especializou Um baiano um certo dia Comprar roupas pra família Na sua loja entrou O baiano muito vivo Mais esperto que um cigano Disse eu sou fazendeiro Lá no estado goiano Ele não pagou a conta E no turco deu o cano O turco desesperado Viajou pra aquele estado Para cobrar o baiano Quem será que está batendo Eu vou lá ver Ah, é o seu salinho de São Paulo O que é que o senhor quer, homem? Oh, boa tarde, senhor O senhor está bom? O senhor comprou a roupa lá Faz quase um ano O senhor não voltou pra pagar E o que aconteceu? A roupa que o senhor me vendeu Encolheu tudo Eu não vou pagar aquela peca, não A roupa não colheu nada O senhor que mudou de clima O senhor está forte Está gordo O senhor ficou mais alto Já faz um ano, senhor Quer saber de uma coisa, senhor, Salinho? Não vou pagar E não pago mesmo O senhor pode até No terreiro de Saravá O senhor me prometeu Uma coisa e deu outra Encolheu tudo Quer dizer, o senhor não tem acordo Não vai pagar mesmo? Não pago Então eu vou a paio de Santos Tá lá, gostou Nessa o Salinho dançou Quem muito quer tudo perde É um ditado verdadeiro O Salinho tava ansioso Pra receber o dinheiro Comprou pinga e comprou vela Levou pro pai de terreiro De tudo que se passou Salinho chorando contou Ao famoso macumbeiro Saravá, mis e filho Saravá Pode entrar, mis e filho O que está acontecendo com vós, meu? Você? Eu vim de São Paulo Pra cobrar um baiano aqui O baiano faz um ano Que ele foi em São Paulo E comprou da minha loja E veio pra cá Eu vim comprar Ele me ofendeu E não quis me pagar De jeito nenhum Eu vim aqui pra falar com o senhor Pra o senhor dar um jeito pra mim Pra me ajudar Onde mora esse baiano, mis e filho? Conta pro preto velho Que o preto velho vai dar um jeito Ele mora em Goiás Estado de Goiás Em Goiânia Perto do senhor aqui Recebendo essa conta? Vós, meus e filho Dá um pouquinho Pra preto velho Comprar velho e charuto Eu prometo O que ele me pagar Eu dou pro senhor metade Porque eu tô com raiva desse homem Ih, mis e filho O trem tá danado Na sua loja Na 25 de março Tá cheio de troço Enterrado lá Mas preto velho Vai dar um jeito E nós vamos receber Esse dinheiro Que preto velho Quer um pouquinho Saravá Então vamos, senhor Eu faço questão Se o senhor vai na minha loja Porque o que o senhor Receber pra mim Eu dou Olha, sobrando pra mim 10% Dá pra cobrir o capital Lá na loja do Salim Tava tudo preparado Para fazer o trabalho Pra receber o fiado Acenderam muitas velas Vejam só o resultado O turco se viu perdido Pegou fogo nos tecidos E o Salim morreu queimado Eu parei na invernada Da fazenda água fria Pra descansar a boiada Até no raiar do dia Os peões da comitiva Que nesta tarde folgava Foram todos pra cidade Comprar o que precisava Eu deitei na minha rede Procurando descansar Mas naquilo eu pensei Que o mundo ia desabar Uma briga de cachorro Espantou a zebusada Eu fiquei desnorteado Vendo o estouro da boiada Mas naquilo eu avistei Um campeiro na invernada Estalando seu chicote E gritando com a boiada Ele reúne o meu gado Sem faltar uma só reis Serviço de seis peões Ele sozinho me fez Puxei da minha carteira Pra pagar o bom campeiro Mas por nada deste mundo Ele quis o meu dinheiro Sorrindo muito contente Me disse o bom cavaleiro Não se esqueças que você Foi meu melhor companheiro Suas costas, meu amigo Ainda deve estar gelada Do dia em que me levou Pra derradeira morada Dizendo estas palavras O misterioso peão Riscou o potro na espora E partiu acenando a mão Por incrível que pareça Eu não perdi minha calma Ali acendi uma vela E rezei pra sua alma Aquela noite eu dormi Feliz a noite inteirinha Sonhando com as proezas Do saudoso ferrerinho O mesmo que pareça Antes de duas vezes Sal safestOP É naos vezes Eu te dou uma Não sei se vê loco Fui